Fala aí pessoal, tudo bom? Olha só, hoje, pra variar, estou indo em mais um evento. Dessa vez, é a Feicon. Já são dois na semana, hein? Esse cara não trabalha, não? É claro que eu trabalho, né? Só que, olha só, são feiras importantíssimas aí pra quem é microempreendedor, né? E só acontece uma vez no ano, então eu tenho que aproveitar, né? Vai que de repente eu encontro lá alguma oportunidade de negócio, uma parceria, ou até mesmo pra passear, né? Por que não? A Feicon acontece aqui na Expo São Paulo, que fica na zona sul de São Paulo, próximo ao Jabaquara. Só que antes, eu vou ter que dar uma passadinha lá no aeroporto de Guarulhos. Por quê? É, porque dessa vez eu não vou sozinho. Eu vou lá buscar o meu amigo Marcos Murras, da MM Marido de Aluguel, lá do Rio de Janeiro, que veio de lá exclusivamente pra me acompanhar na Feicon, né? E olha só, ele só volta amanhã, então eu vou ser o anfitrião de um carioca aqui em São Paulo. Inclusive, ele só veio aqui em São Paulo uma vez de passagem, então... Tá comigo, tá contigo. Eu tenho que causar uma boa impressão da cidade pra ele, né? Então é isso aí, vamos lá encontrar o rapaz? Vamos ver se eu acho ele. Ele deve estar de uniforme, cheio de branco. E aí, cadê o homem? Cadê o homem? E aí, cara, tudo bom, cara? Beleza? Então, o cariço esperto. Oh, joga aí dentro, hein? Ah, e aí, demorou muito aí? Nada, que isso? Entra aí. Tive que parar aqui. Oh, tá bonitão, hein? Vamos lá. O que é que tu, tá crescendo dois mil? Vamos lá. O uso é reflexo invertido. Esse grisalho aí, né? Verdade. Cadê o óculos? Tá aqui, ó. É, o piloto aí também. Vamos lá pra feira aí, vamos? Vamos lá pra feira agora. Vamos curtir uma feira legal agora. Vamos comer antes aí? Vamos, vamos fazer um. Então, vamos lá. Vamos pra feira. Porra, um prazer exato. É, um prazer é meu. Falei pro meu filho assim, Miguel, eu vou ir pra São Paulo. Fica lá no... Vou ficar com o Marcos. Aquele do YouTube, pai. E agora? Falei, é. Pô, queria ir. Só queria o YouTube, entendeu? Pra São Paulo, eu achei que estaria frio porque lá dentro tá frio, né? Lá dentro, o aeroporto tá frio. Chegando aí nos gaúchos. Ou esses gaúchos. Os gaúchos. Os gaúchos. E aí, moço. Chegando aí, moço. Chegando aí. Estamos chegando aqui na feira. Só que aí, ó. Olha o chão. Tem mais de um quilômetro aqui pra andar. Vamos desgastar o almoço. É. Estamos quase chegando. Vamos aproveitar... Nos encontrar aí com mais um colega, né? Isso. Vamos encontrar o Magna Vita. Roberto Magna Vita. Os três M's. É. Hoje visita. Presença garantida aqui dos três M's na Feigom. Os três maridos de aluguéis com M. Burras. Marcos. E o Magna Vita. É isso aí? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. O negócio parece um castelo aqui, moço. É. O negócio é grande, hein? É grande. A gente vai ter que almoçar de novo pra desgastar de novo. Esse pedaço de arco a gente vem pra andar aqui. O negócio é grande. Dessa vez sou eu que pago, né? Não. Isso é quase aí. Há. Há. Tchau. 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 Só que não. Vai ser. Tá todo mundo bonitinho aí com seus uniformes. E eu aqui, rapazano, né? Você tá disfarçado. Você é... É, mas tem que se esconder. Ele é alemão. Olá. Você não me conhece. Sou o Magna Vita. O marido de aluguel. Ei, volta a cena aí. Tem algo errado que não está certo nessa história. Magna Vita vai de aluguel. O marido de aluguel. Tchau. 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 Aqui é o cliente, aqui ó. Você vai fazer o que filho? Reforma na casa inteira. Novidade do mercado aí, ó. Esse aqui vai pra quantos metros? Esse é um metro e meio. Um metro e dois metros. Dois metros de sifão. Olha, isso aí é bom pra fazer o limite da máquina de lavar. Olha o cliente aí. Quase tudo. Dois. Aí, pessoal, quero ver vocês adivinharem o que é isso aí. Fala aí, Murros. O que é isso aí? Cafeteira bateria da Makita. Da Makita, cara. Olha isso aqui, ó. Isto é incrível. Quero café! É! Não tem mais nada que inventar, hein? Levar um desses no marido móvel. Alô! Alô! Tá engraçado. E aí? No me IRS! Estão com asaltootsy. Ô Mar, o que você tá fazendo aí, cara? Na feira, fazendo o que aí? E aí, vai botar essa tinta pra nós, bebê! E aí, vai botar essa tinta pra nós, bebê! Olha o estúdio aí já! Chega nos últimos, meu pai! Hã? Faz o p***! Olha o segredo que eu nunca mostro! Quando eu tô filmando, o espaço é pequeno, né? Se o filho vira um pouquinho, ele pega as cuecas no varal! Vamos aqui pra falar com o Carioca! E, como ele mesmo disse, veio pra cá, pra Feicom! Ele veio ontem e hoje a gente vai voltar de novo pra lá! É lá que tem muito chão aí pela frente, tem muito chão no vídeo! Pô, ficou bom, hein, Marco? Eu acho que eu dei um... Dei uma desenrolada, né? Viu? Estamos aqui de novo, né? Seu equipe do dia! Feicom! Bate-bate! Bate-bate! Vamos estrinchar! Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem como é que tem coisa! Nossa, é grande! Nossa, é grande! Rapaz, esse vaso é ouro! Mas gosto não se discute, né? Não sei! E aí, moço! Vai transformar teu banheiro numa floresta? Na selva? Na selva? Banheiro, floresta, é isso aí! Novidades! Explica aí, moço, o que é isso aí? Não consegue, né? Tá novo, né? Tá certo! Tá certo! Tá certo! Tá certo aqui, vai e vai! Vai, rapaz! Cuidado! Aí, meu irmão! Pode mexer não! Já que cessa! E aí, ói. E aí, Magaiver, uma coisa pra você, ó, é ouro. E olha só, pessoal, nossa aventura na FECOM ainda não acabou. Fique atento para o próximo vídeo. No sentido de trazendo novidades, as empresas estão cada vez melhorando os seus produtos, equipamentos. Se gostou do vídeo, compartilhe aí nas redes sociais com os seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!